Fiz uma reserva no ônibus das três Quem sabe ele leva, quem sabe nos conduz pra luz Eu pensei em uma nova era, um novo amanhecer Com novas ideias, com novas atitudes vamos vencer Propostas modernas, superação em mente Partidas concretas e a velha identidade Só pra manter sem medo, vamos prosseguir Agora é pra valer, estamos em guerra Em mais uma missão de fio ou morte Desejo sorte para todos nós É fim do amor de outra vez Vamos vencer Prosperidade hoje e sempre Vamos vencer Desejo sorte para todos nós Nossas conquistas na parede do par Nos anunciam Não foi no lugar Não vá Pensando que estamos mortos Pode escrever Já se prepara Vamos vencer Fiz uma promessa Só contarei depois Que a noite adormeça E o sol venha nos aquecer Com seu poderoso raio da manhã Mas não vamos esquecer Mas não vamos esquecer Estamos em guerra Em mais uma missão de fio ou morte Desejo sorte para todos nós Vamos vencer Vamos vencer É fim do amor de outra vez Vamos vencer Vamos vencer Prosperidade hoje e sempre Desejo sorte para todos nós Vamos vencer Fiz uma reserva No ônibus das três No ônibus das três No ônibus das três O que é que eu mostrou? Cara, tu me apreia caralho! Nunca vou que ir. Não, tu não tá fazendo isso. Deu! Apenas 10 segundos para a vida. Se você não faz. Mais uma coisa que eu quero, Muitos sonhos de amor. Tchau! Tchau!